Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o depoimento de Geddel à Justiça. As noites na cadeia transformaram Geddel Vieira Lima num personagem enigmático. Mais magro, o ex-coordenador político do governo, amigo de três décadas de Michel Temer, revelou-se em depoimento à Justiça Federal como uma solitária criatura. Amigos de longa data me lançaram ao degredo. Me lançaram ao vale dos leprosos, disse ele. Lacrimejante, Geddel disse ter reencontrado no xadrez o padre Antônio Vieira, o célebre religioso português. Os olhos foram feitos para ver e para chorar, disse Geddel, evocando um sermão de Vieira. Réu em vários processos, Geddel ainda não amargou nenhuma sentença, mas já se considera um condenado desde o dia em que foi preso pela segunda vez, depois que a Polícia Federal estourou o cafofo em que ele mantinha em Salvador 51 milhões de reais. Fui condenado a pior das penas. Não há remissão, não há indulto, não há anistia, não há graça. Fui condenado à morte civil, disse o chegado de Temer. No sermão citado por Geddel, olhar e chorar, o padre Vieira anota que todos os sentidos do homem têm um só ofício, só os olhos têm dois. Diz o padre, o ouvido ouve, o gosto gosta, o olfato cheira, o tato apalpa. Só os olhos têm dois ofícios, ver e chorar. Ex-ministro de Lula e Temer, vice-presidente da Caixa sob Dilma, Geddel viu muita coisa. No depoimento, ele soou como um pré-delator, alguém que pode provocar um estrago extraordinário se evoluir do choro para o relato de tudo o que viu. Foi como se dissesse aos amigos, decifrem-me ou eu os devoro. Boa noite.